Música Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje eu sou Eduardo Veríssimo do canal Ceará River Pra quem não me conhece, prazerzão aí com vocês Eu vi o vídeo do Vinicius pedindo pra cada um fazer um videozinho aí mostrando o aquário E aí eu defini fazer o vídeo porque o Vinicius ele não pede, ele manda Eu comecei a gravar os vídeos por conta do Vinicius E quando o Vinicius me ajudou aí numa situação que eu tive há quase um ano atrás Eu passei 19 horas sem energia e participava de diversos grupos no WhatsApp Muita gente quando eu vinha falar ou dava ideias viajantes Me avisou, me mandava até vídeo de gente que perdeu o aquário todo com essa história E o Vinicius na época no particular comentou comigo Não Eduardo, vai dar certo, me deixa informado Enfim, e por conta disso eu participei de um vídeo no canal do Vinicius E depois disso eu comecei a gravar vídeos, gravar vídeos e me sinto muito bem fazendo isso Então Vinicius, valeu, cara, você, pra mim, eu aprendi demais com o teu canal É o seu canal espetacular Galera aí, fiz muitas amizades com isso aqui Amizades verdadeiras que eu não tinha, graças ao hobby Tô com um aquário maior Que é um vício desgraçado Desculpa a palavra, mas a realidade é essa E aí o vício foi crescendo, crescendo, crescendo Agora eu já tô num de 480 litros E eu vou mostrar pra vocês aqui no canal do Vinicius O meu aquário, tá certo, galera? Vinicius, obrigado, cara, por fazer eu participar mais uma vez do seu canal É, quem não, acho que o pessoal tá lembrado do vídeo do apagão Era eu mesmo, participei num aquário de um pouquinho menor Passei 19 horas sem energia Galera, eu vou dar um resumo aqui do meu aquário, tá certo? Vou mudar a câmera pro outro lado Pra poder mostrar pra vocês Galera, esse aqui é meu aquário É, um pouquinho de reflexo aqui Mas eu vou aproximar um pouquinho a câmera pra vocês verem É, ele tem 1,30m Por 60, por 60 Se eu não me engano, no cálculo dá 480 litros Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam É, naquele meu outro aquário de 200 litros Ele já tava entupetado de coral Quando eu passei pra cá, tô um monte de espaço vazio É, como vocês sabem É, eu gosto, acho que até quem a minha acompanha aí Sabe que eu sou louco por peixe E não, não, dou uma importância pra coral Mas não tanto como peixe Agora no momento eu tô com um Se eu não me engano, 17 peixes É, 4 palhaços Um naso tang, um selpins Um foxface normal Um foxface finge É, um yellow tang O hepatos Um melanuros É, donzela cupang É, ali atrás eu tenho um bangai Vocês vão ver aí Tem um mandarim Tá ali escondidozinho comendo Tem um cleaner Fechinho legal E tem um sitline E ontem Eu, eu adquiri um plenium bicolor O plenium bicolor eu acho que vai ser mais difícil de eu encontrar Ó, ele fica nessa Ele gosta dessa tocavinha ali Vocês podem ver aqui a cabeça Vocês podem ver aqui a cabeça dele Ele sai só quando ele quer mesmo Mais na hora da alimentação Tá certo, galera? Eu optei por fazer um layout de duas ilhas Porque no meu outro aquário era um paredão É, aqui vai ser a ilha Que eu só gosto muito de Tosh e Hammer Então aqui Tosh e Hammer Trumpet É, Duncan Ficaram mais pra esse lado E esse lado eu vou fazer mais Esse outro Esse outro Mush Esse, esse outro Layout pra cá Ainda tem muito espaço nesse aqui Como vocês podem ver Eu até tenho que regular essa luminária Que aqui ela tá um pouquinho mais branca Que aqui tá um pouquinho mais azul Mas enfim É, tá aí meu aquário Aqui um jardim isolante Entendeu? Eu toco esse aquário Com quatro luminárias É, é Do Felipe Ribeiro Que é um rapaz aqui do Do Ceará Ele, ele fabrica Essas luminárias Essas luminárias dele aqui São um modelo Um pouco mais antigo Entendeu? Elas são de 90 watts cada uma É, a minha refrigeração aqui Eu faço com quatro pulas de 12 volts Depois eu vou estar mostrando pra vocês A minha caixa de, de A minha casa de máquinas Aí vocês vão entender É Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês Agora a casa de máquina Entender a luz aqui Luz interna Pronto Aqui eu fiz um quadro Onde eu organizei a minha parte elétrica Aqui eu fiz uma quarentena Uma quarentenazinha É Individual Ela não A água do display não passa pra cá Tá toda individual Por quê? Porque se eu vou receber um peixe Ele vai passar 40 dias aqui Até eu colocar no meu display Tá certo? Esse é o objetivo Eu to com esses dois peixes aqui No Que são de amigos meus Pra poder pra vinda Tá certo? E aqui é o meu Samp Eu to usando um NAC 9 Ele é super dimensionado Pro tamanho do aquário Se eu não me engano O NAC 9 Ele é de Mil e Quinhentos a dois mil litros Se eu não me engano Posso estar errado Mas enfim Ele é um NAC 9 Aqui eu uso as minhas As minhas Ciporax né Aqui eu uso o carvão ativado Pra poder deixar Tentar deixar a água Não amarelada Aqui eu to usando O reator multiuso Do Renato Vidal Aqui eu coloquei Umas rochas antigas Do meu outro aquário E ali uma bomba De dois mil litros Com a minha boia Tá certo? Aqui em cima Fica a minha dosadora E um refletor Pra poder Quando eu quiser Mexer Eu tenho uma luz Interna legal Tá certo galera? Eu acredito que seja isso Muito obrigado Vinicius aí Por fazer Aqui ó O bicolor apareceu aí Pra vocês Sem vergonha Ele apareceu Ele se escondeu já de novo Legal Vocês conhecerem Ele aí Aqui eu coloquei Uma frateleirazinha Pra colocar Algumas mudas de incorreto Pra trocar Com os amigos E por enquanto A minha reposição Tá sendo feita Por um balde Mas eu vou Consertar isso aí Galera Porque Realmente a gente Não tem Não deu tempo ainda De eu fazer Outra aqua de reposição Tá certo galera? Pois como eu vim dizendo Obrigado Vinicius aí Por fazer Eu participar Da oportunidade De eu participar Do teu Do teu canal Estamos sempre junto aí Com o que você precisar Tá certo galera? E Deu um curtir aí No vídeo aí Quem gostou Compartilha esse vídeo Que Tamo junto Tamo junto sempre Vinicius Cara Abração Como eu já falei No começo do vídeo Você ajuda muitas pessoas E eu comecei No hobby Verde-verde E você me ajudou muito E eu aprendi muito Com você Tá certo galera? Tá certo Vinicius Continue desse jeito aí Cara Não desanima nunca Que você É muito Importante aí Pro 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 Role Valeu galera Um abraço Fiquem com Deus Tamo junto Canalzinho também Ceará Riff Quem puder me dar uma moralzinha lá Tem um monte de vídeo legal Tá certo galera? Valeu Um abraço Olá pessoal Meu nome é Rafael Sou de São Paulo Zona Leste Primeiramente gostaria de estar agradecendo ao Vinicius Por estar dando essa oportunidade E agradecer a ele também Por ter me ajudado muito no início da montagem Do meu aquário Iniciei a montagem há um ano e dois meses mais ou menos Acompanhando os vídeos aí Acompanhando os canais Que me ajudou muito Me incentivou muito E me mostrou que aquário marinho não é esse bicho de sete cabeças Como o pessoal pinta por aí não Lógico A gente quebra muita cabeça Faz algumas coisas erradas Regride e progride E com os erros e acertos a gente vai seguindo Gostaria de estar apresentando o meu riff Quem sabe servir de incentivo Para os novos robistas aí que está aparecendo O meu display principal Tem 200 litros Tem alguns corais aí que estão se desenvolvendo super bem Olha o meu tangue aí Ele é minha aparecida O dono do aquário Ele que comanda tudo Tem um casalzinho de oscilares Tem um botangue que está perdido por aí Que foi a última aquisição Ele é meio tímido Está meio tímido ainda Está na fase de adaptação Olha ele aí Está bonitinho Está se desenvolvendo super bem A minha luminária Foi eu mesmo que eu fiz De LED de 3 watts São 160 watts Uma placa dissipadora Com dois coolers Para manter a temperatura estável Não aquecer Mesmo com os coolers desligados Ele não apresenta uma temperatura muito elevada Eu uso os LEDs azuis e brancos Eu consigo imitar o amanhecer e anoitecer Através do programador Um TC 420 Aqui a minha sala de máquinas Ou as falas da bagunça Como eu costumo dizer Meu Samp Tem capacidade para 70 litros Aproximadamente Simples Tem um cipuraxi Umas rochas Uma caixa repositora Que está vazia Estou preparando a água nesse momento Para estar adicionando a ela Tem um skimmer a vive Um A500 Ótimo por sinal Desenvolve super bem Tira muita sujeira Como vocês podem estar vendo O Tim trabalha super bem Ao contrário que dizem aí nos fóruns E andei pesquisando Estou gostando muito Tinha um boio Não fui muito com a forma de trabalho dele Então acabei adquirindo esse daqui Com o Sérgio lá na Starfish Ótimo skimmer por sinal A gente tem que dar oportunidade Para as indústrias brasileiras Né? Para os nossos amigos aí O Sérgio me atendeu super bem Me explicou bem O funcionamento do skimmer Estou gostando Uma bomba de recalque Uma Sailor 2000 Em breve Vou estar trocando ela Colocar uma eletrônica E é isso pessoal Agradeço muito aí Aos canais Do YouTube Do Aquário Marinho A Help Riff Que me ajudou bastante O Vinícius aí Com Aquário Marinho sem grana Nosso amigo Alberto Da Aquashow aí Que vem mostrando os vídeos Inclusive Estou seguindo a receita De bolo dele aí Que está Servindo de grande valia Para mim Consegui manter meus parâmetros Bem estáveis Quem tiver alguma dúvida Aí Né? Quiser conversar Trocar algumas ideias Dar alguma sugestão Para me estar fazendo No meu riff Estou aberto Tá? Gostaria de estar Incentivando as pessoas Aí Que tem o sonho De montar um aquário marinho Que tem um certo receio Né? É só seguir os canais Que a gente consegue Ter um bom Aproveito E um bom sucesso É isso aí pessoal Então Minha Minha Minha